Se pra vocês o dia hoje tá difícil, imagine pra nós dois que descarregamos 6 mil tijolos no local errado. Nossa, realmente a crise bateu forte, né? Will Smith descarregando tijolo. E no lugar errado ainda. Eu sempre achei ele super talentoso como ator. Mas como pedreiro no Brasil, eu já não sei não. Local errado. Se você não é um nerdola, incel ou jogador de Genshin Impact, você provavelmente já conversou com outra pessoa. E pela minha experiência própria, interagir com outros seres humanos é quase sempre uma coisa estranha. Ainda mais na internet. E adivinha só o que a gente vai ver hoje? Top 10 anões bombados? Óbvio que não. Conversas estranhamente boas. Então vamos ver aqui, mas antes eu tava reparando que mais de 60% de quem assiste os vídeos aqui no canal não tá inscrito. Eu confesso que isso me deixa bem triste, mas eu não vou pedir pra você se inscrever, tá? Eu não posso te obrigar a ser feliz. Essa decisão tem que vir do coração. Vocês beijariam a pessoa que você gosta mesmo se ela tiver com coronavírus? A pessoa que eu gosto não me beijaria nem se eu fosse a cura. É complicado, né cara? Quando a pessoa que você gosta prefere uma pandemia se alastrando na terra ao invés de ter qualquer contato físico com você. E eu até ficaria com dó desse cara. Mas o nome de João Memes não me ajuda muito não. Alguém ter memes no nome, ainda mais no Facebook, boa pessoa, não tem como ser. Alguém sabe me dizer se isso aqui pode ser uma aranha marrom? Me parece mais um tornozelo, mas posso estar errada. É, olha, se isso aí é uma aranha marrom, é uma das bem estranhas, viu? Eu até arrisco dizer que é uma nova espécie. O cara é picado por uma aranha marrom e ele não vai pro hospital. Ele posta no Twitter. Isso é o que eu chamo de ser antenado nas redes sociais, né pessoal? Se ele não tivesse morrido 24 horas depois de postar isso, eu lhe daria os parabéns. Quatro seguidores são muita coisa? Depende bastante. No Instagram, não. E num beco escuro, sim. Realmente, quatro seguidores num beco escuro é muito pior do que quatro seguidores no Instagram. Enquanto quatro indianos no Instagram te mandam foto da pica, os mesmos quatro indianos num beco escuro vão te dar facadas. Não sei porque eu falei de indiano. Me desculpa. Eu juro que eu não sou xenofóbico, tá? Por algum motivo eu tava com o Joker indiano na cabeça. Sabe como é, né pessoal? Quando a gente ama, fica difícil esquecer. Mãe, juízo, filho. Só Deus pra nos julgar. Dezinho traficante. Três quilos de pó, então? A mãe e o traficante no mesmo WhatsApp. Isso é o que eu chamo de equilíbrio perfeito. E repara que o dezinho traficante ainda enviou mais mensagens do que a mãe. São cenas como essa que levam os jovens pra vida do crime. Você já superou a mina lá? Já. Tô suave. Só não posso olhar pra ela. Ué, como assim não pode olhar pra ela? A mina, por acaso, é um Enderman? Porque se for, eu até entendo você não ter superado. É realmente difícil namorar uma criatura do The End. Por essa você não esperava, né? Pois é, pessoal. Eu também sou um gamer. Só quem é gamer de verdade vai entender. Boa noite. Cheguei. Estou na porta do cemitério. Boa noite. Minha mãe e irmã já estão saindo. Do cemitério? Isso. Ave Maria. É isso aí. Minha mãe e irmã já estão saindo do cemitério. É que tava muito quente lá na cova. Sabe como é, né? Ser enterrado no interior do Ceará não é pra qualquer um, não. Lá o calor é brabo. Eu gostei que ele escreveu o cemitério com um S lá no começo. Ainda bem que ele corrigiu no final. Né, manas? Eu aviso ou vocês avisam? Você sabe dirigir? Saber eu sei. Se eu já bati numa árvore e quase atropelei uma velha é outra história. Saber dirigir? Eu sei. Agora, se eu sujei o capô do meu HB20 com sangue de pessoas inocentes que estavam na calçada, a gente releva, né, pessoal? É impressionante como essas perguntas de Instagram fazem tanto a alegria do brasileiro, né? De tantas formas que ela poderia ter respondido isso, ela decidiu revelar que já bateu numa árvore e quase atropelou uma idosa. Que maravilhoso! Mô, tá ocupado? 16,55. Pra você nunca, meu amor. 16,58. O cara levou exatamente 3 minutos pra responder com um saco de cimento Cauê na cabeça. E você aí acredita quando a garota fala que demorou pra responder porque tava ocupada. Na verdade, eu também. Isso é até que bem provável. Oi, tá solteira? Oi, estou sim. Foda-se. O que você tá fazendo? Nada. E você? Não te interessa? Carai, você é mó curiosa, hein, fia? É, os casos de bipolaridade nesse país estão começando a me preocupar. Será que isso aqui é alguma estratégia de curso pra pegar mina no Instagram? Você finge que tem duas personalidades e vozes na sua cabeça pra ser grosso com a mina? E isso, de alguma forma, faz ela dar pra você? Sei lá, viu? Eu acho que eu sou um cara doido mesmo e eu tô aqui buscando significado, né? Vamos pro próximo. Devo me preocupar? Exposed seguiu você. Não, fica tranquila. Eu tô tranquila, amiga. Cacá, nunca fiz nada de errado mesmo. É, me parece que alguém esqueceu de trocar de conta ali, hein? Agora ficou feio pra você. Mano, qual o sentido de criar um perfil fake de exposed pra seguir você mesmo? Eu até tento não zoar, mas se isso aqui não são sinais claros de esquizofrenia, eu já não sei mais o que que é. Tá, o cara respondeu um stories ali. Vida boa essa, cacá, cacá, cacá. Tava visitando o túmulo do meu avô. Eu não sei o que que tem de mais estranho nesse print aqui. A pessoa ter falado vida boa pra alguém que tá visitando um falecido. Ou a outra ali, colocando esse tanto de cacá, cacá, na mesma frase em que fala do túmulo do avô. O que que é isso? Foi ela que assassinou o próprio avô? Sei lá, viu? Só tem gente doida nessas redes sociais, né? Parece que no Instagram, tudo que você for falar, você tem que pôr um cacacá, senão vão achar que você tá sendo grosso. Aí acontece isso, ó. Aparece no canalzinho do Vinícius Internet. Eu tenho micropênis. Bom dia, meninas. Homens morram. Gente do céu, meu namorado foi atropelado. Olha só, parece que o que você desejou se tornou realidade, né? E a essa altura, pra mim, tá óbvio quem atropelou o seu namorado. Foi aquela menina lá que quase atropelou uma idosa. Mulher no volante é fogo, né, pessoal? Quem me dera se ela tivesse atropelado a minha sogra? Cara, coloquei aquele som de selva pra dormir no YouTube e acordei 4 horas da manhã desesperado com os macacos brincando. Esse aí senti um pouco do gostinho de como é morar na Amazônia, né? No norte do país, cenas como essa são comuns. O despertador dos caras geralmente são chimpanzés cruzando. Antes que venham me chamar de burro, eu posso, tá? Eu também moro no Brasil. Meu compromisso é com a comédia. E não com essa tal de geografia aí que muitos falam. Eu também moro no Brasil. scriptsतs montanhas geralmente são co rappeitados do pouredro ou típico, pelo riso,غiro. Eu também moro no Brasil. 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 Mas o Brasil nesses 300 típicos busos que o Brasil, porque o BrasilなんamericanosESTade. Eu também moro no Brasil, muito68, tá? Obrigado.